MENINOS 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 Pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês como é que está a movimentação. Hoje no dia de eleição aqui, no bairro onde eu moro, tá? só de aparecer aqui na rua já sei que não tem nada a ver com os anos que a gente já passou por eleições, porque hoje está bem parado bem parado, está uma eleição assim que eu acredito que o pessoal está com muito medo de aparecer na rua e tudo isso porque as pessoas não estão aceitando não estão aceitando quem vota em um candidato diferente deles, né e aqui meu Camaro já está aqui na porta me esperando a gente vai subir de Camaro eu vou levar vocês segura aí, bora, bota o banco para trás que eu vou na frente, né aqui meu motorista já aqui me esperando meu motorista gatão todo ai meu Deus do céu como é que eu vou entrar aqui sem a porta ai meu Deus, peraí Zé vai, vai, vai vamos embora se embora gente bora, vai ligar ou não será que ele liga? meu Deus, olha aí o relógio aqui do carro é diferenciado é, é, se eu ver se eu for da vista ai eu tenho que ligar o relógio vamos se embora essa porta está fechada mesmo sai tudo postado, é que ela não caiu hein Zé Amara essa porta está fechada mesmo oxe Maria, meu Deus mas vai devagar o motorista olha, o carro nem faz barulho mas vamos se embora ver como é que está a movimentação aqui próximo colégio onde a gente vai voltar, né e o motorista é roxedo foi me buscar hoje na porta eita 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 porra porque não estão aceitando o contraditório, né não estão aceitando as pessoas que votam no candidato opositor e o que eu acho muito desnecessário eu acho muito desnecessário porque ninguém é obrigado vamos por aqui direto a gente sobe lá tu consegue subir lá? a gente sobe por aqui é e não aceitam quem vota e outro candidato ninguém é obrigado a votar no candidato que eu voto nem eu sou obrigada a votar no candidato que outra pessoa vota eu só acho que é muito importante a gente votar exercer a cidadania é muito importante porém, entretanto, todavia não somos obrigados a escolher é o mesmo candidato que querem que que a gente escolha e é isso a gente veio por outra rua aqui lateral a rua do de onde a gente tá indo voltar pra tentar fazer o retorno aqui pra vocês verem por onde é mais movimentado, né ó tem vários santinhos aqui no canto da rua mas nada comparado ao que a gente sempre vê por aqui mas vamos simbora vamos ver se esse carro chega lá chega ou não chega? ó, tem até buzina que eu pensei que não tivesse o carro olha, Zé mas tem buzina no camaro amarelo vamos simbora aqui a gente já consegue ver um pouquinho mais de movimentação ó aqui a gente consegue ver vai ou não vai? vai então bora sobe ou não sobe? sobe ou não sobe, Zé? sobe aqui aqui as pessoas já aqui tem a movimentação maior, né subiu que subiu com todo ok menino que tudo já saímos tá de lado da sedição estamos indo pra casa socorro é cheio de de santinho moto virada pra vocês verem ó as ruas como tá suja aqui só nessa nessa parte aqui ó perto de onde estão voltando aqui os carros parados a gente quando quando veio viemos de camaro estamos indo pra casa a pé a gente veio pelo outro lado mas como vocês puderam ver um pedacinho de lá da parte de dentro onde eu gravei pra vocês tava bastante cheio que não dava nem pra se movimentar direito lá na parte de dentro do colégio mas assim as ruas estão bem estão bem paradas bastante sujeira até essa parte aqui de baixo só dinheiro jogado fora né com esses papéis que não servem pra nada bom pessoal esse vídeo foi curtinho eu só resolvi gravar pra vocês é eu só resolvi gravar pra vocês um pouquinho da movimentação aqui onde onde eu voto tá não não quis fazer política não quis falar pra vocês que tem que votar em candidato A candidato B eu só quis mostrar pra vocês um pouquinho de como tá a movimentação aqui onde eu moro que tá bem tranquila também e outra coisa dizer pra vocês que a gente tem o direito de exercer nossa cidadania a gente tem direito de somos livres pra pensar da maneira que quisermos mas também temos uma obrigação de respeitar quem pensa de modo contrário da gente então vamos colocar isso na cabeça vamos colocar isso na prática na verdade e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e embora candidato A candidato B ganhe que a gente não esqueça que quem tem que trabalhar somos nós que se não trabalharmos nós não temos como comer como nos sustentar e é isso beijo e até o próximo vídeo tchau gente